Na região central de Governador Valadares, um homem de 34 anos foi esfaqueado na rua Vereador Zé Binho Cabral no último sábado. A equipe do Olho Vivo visualizou a vítima caída no chão e sangrando. Viaturas foram até o local e encontraram o homem com lesões provocadas por faca. O que tem a ver essa munição ali na história toda? Ele foi encaminhado para o hospital municipal. Os militares receberam denúncias sobre um possível suspeito. Os policiais encontraram um cartucho intacto, calibre 38, que foi apreendido. Os militares continuam em rastreamento para tentar localizar e prender o suspeito. O curioso é que as câmeras mostram a movimentação, mas tem ponto que não alcança. Aí a polícia tem que ir nos comércios e falar, deixa eu dar uma olhada no seu circuito de vigilância externa aqui, porque aconteceu um crime por aqui. Confusão no centro, né? Ali próximo ao mercado, né, Jara? Esse endereço aí, né? É próximo ao mercado ali.